Fala galera aqui que está falando aqui para trazer para vocês galera mais um vídeo aqui de online só que é menos galera E é isso galera pedindo deixa a vocês se inscrevam no canal deixem o like com vocês aí compartilhem nas redes sociais galera divulguem seus amigos Galera no último vídeo a gente jogou muito bem os últimos dois jogos aí vocês viram e nesse vídeo galera gente ó a gente jogou muito Então estamos aqui segundo colocado ali com três pontos atrás ali da equipe da Ponte Preta que vem jogando muito bem o campeonato aí Tem ali nove vitórias em dez jogos aí e um empate não perdeu ainda no campeonato Bora tentar assumir essa liderança aí porque tá difícil a equipe da Ponte Preta vem jogando muito bem o campeonato E aqui ó estão aqui os que estão aqui muito mal no campeonato aqui ó Atletico Anice Atletico Paranense, Havaí, Chapecoense, está ali PNCL se tiver zona de rebaixamento aqui na zona de rebaixamento Então bora ver aqui ó como é que está aqui se deu uma atualizada aqui na lista aqui de treinadores Bora ver como é que está aqui a lista de treinadores Ó deu uma atualizada, ah não ainda está ali em Santos, quem ali está dando a liderança ali Ele mudou a foto, Matheus Eduardo ali assume a vice-liderança ali ó Soares ali fica ali em terceiro, Alejandro Bob fica ali em quarto, K1 fica ali em quinto colocado E a gente está aqui, a gente ganhou uma posição que a gente estava aqui em sétimo colocado A gente tem que melhorar mais isso aí porque a gente tem que assumir a liderança de um campeonato Tá indo muito bem aqui, Santos quem está ali com mais 12 ali, tá indo muito bem no campeonato Tá agora aqui a galera que está muito mal no campeonato, tá aqui ó Tem que melhorar aí, então bora ver aqui agora Primeiramente eu quero mostrar aqui a vocês se eu fiz algumas contratações Então bora aqui ver a nossa escalação Bora ver aqui ó a nossa escalação Eu contratei foi esse Bofau aqui ó galera, eu contratei ele aí Para não obter o meu campo, agora a gente tem meu campo praticamente aí de 80, ou haverá 80, 85 ali ó O haverá 85 que está aqui esse Ribeiro Tem também aqui ó, esse Benassi aqui ó, que eu contratei também ali Agora está pegando um pouco aqui para Bofau, vem jogando muito bem no campeonato O Larão ele está aí, mas é aqui ó, com uma opção aqui, não vai aqui de Romeu Mas eu contratei aqui, e Laramenda aí, vem jogando bem no campeonato Eu poupi ele nesse último jogo aí E, mas jogou bem aqui Romeu Depois a gente vai ver como é que foi ali, a pontuação dele aí no jogo Então bora ver os jogos, que a gente fez dois jogos Mas primeiramente, bora aqui ó, bota aqui os nossos jogadores para o treino Bora ver os três jogadores que eu coloquei, ó Botei aqui Laramenda aí, estava poupado aí Eu peguei, botei ele aí para o treino Ele estava, vai demorar um pouco ali Para subir para o overall ali, 86 Mas eu botei ele aí, porque ele não ia jogar no jogo, estava um pouco cansado Aí eu preferi botar Então bora aqui concluir aqui, nossos jogadores Botei Everton, Laramenda, René e Alex Moura ali, nosso goleiro Bora botar aqui ó, deixa eu ver aqui na próxima que evolui Temos aqui esse Petroy ali Então eu vou botar aqui novamente aqui em Everton ali Para ele melhorar o overall delay, o nosso atacante E aqui ó, bora botar aqui em... deixa eu ver Eu acho que vou botar em Laramenda novamente Laramenda ali no time, não Vou deixar então, vou botar aqui ó, cadê ó Vou botar aqui em Romeu Romeu jogou aí no último jogo, bota pro treino E também bora botar aqui, tá não, bora botar aqui René para o goleiro mais um pouco Deixa eu ver mais aqui, é no goleiro? Claro, vou botar aqui Alex, Alex Moura Vou botar Diego Alves aqui É, vou botar Diego Alves aí Vou botar ali Diego Alves E bora aqui ver a nossa escalação do nosso time Deixa eu botar aqui Bora ver aqui ó, nossa próxima rodada vai ser Se contra quem? Deixa eu dar uma olhadinha Que ó, vai ser contra a equipe do Vitória ali ó Vai ser na casa deles Bora botar aqui nosso, vem jogando bem no campeonato aqui ó Hilariamente No ataque, não Vou botar aqui Everton mais, Everton tem treino Então não vou colocar ali, vai ser Everton ali No lugar de Felipe Zil Deixa eu ver se ele fez gol no último jogo Fez gol, fez gol ali Felipe Zil Em dois jogos aí, fez três gols aí Tá bem, tá bem demais aí no time Deixa eu ver aqui no ataque, deixa eu ver se tem alguém cansado Não tem que ter esse gofal ali Então já que ele tá cansado, também tá cansado aqui ó Bateu aí, então bora botar aqui Deixa eu ver no ataque Aqui eu vou botar esse Gabriel aqui eu acho É, vou botar esse Gabriel aqui no lugar ali dele E aqui vai ser, aqui vai ser Everton E esse vai ser o nosso ataque aí para o próximo jogo E aqui ó, o Bufato não tá cansado Tá um pouco cansado ali, mas eu acho que dá pra ele jogar Aqui na lateral, aqui pela direita Vou botar aqui desse Glew Temos aqui ó, temos aqui ó, o Diggueto tá pra jogar Mas a gente vai botar aqui ó, no HD esse... De heavy ali, vai ser... Vai ser aqui nosso... Aqui ó, tá aqui Ele tá no banco ali porque tava cansado no último jogo E aqui vai ser René aqui no HD Mas René ali ainda tá em treino, então vou deixar ele aí fora do jogo aqui Esse zapacosta E aqui no goleiro vai ser também nosso goleiro aqui ó Vai ser Diego Alves, mas tá em treino Então eu também deixo a gente depois colocar ele Esse vai ser o nosso time, galera Esse aí vai ser o nosso time Eu não sei se eu vou deixar aqui Bufau Mas provavelmente eu vou deixar Porque ele não tá muito cansado Tá ali com 88 Então dá pra jogar aqui No lugar aqui desse sim Felipe Viseu tá cansado ali, nem vi ali ó Roberto Firmino Então bora botar aqui esse... É, então vai jogar aqui Felipe Viseu e Everton Esse vai ser nosso ataque aqui Patro aí ali... Tá com quanto? Tá com... Ah, 80 Então vou deixar ele não põe o quinta Mara que ele consiga essa vitória ali Contra a equipe do Vitória Galera, eu vou jogar com ataque Praticamente reserva em Contra a equipe deles Mas a defesa vai ser a titular Então só... É só falta dar certo lá na frente Meu campo também É, esse aí vai ser nosso time Para o próximo jogo Ali contra a equipe do Vitória Então bora ver aqui nossas duas partidas aí Que a gente jogou Que a primeira foi aqui ó Contra a equipe Deixa eu ver contra a equipe Fim, ó Foi aqui ó Foi contra a equipe do Coritiba ali O jogo foi fora de casa A gente jogou Pinhoce A gente ficou ali... Fez 5x1 ali na equipe do Coritiba O Kremlin ganhou ali para a equipe do Botafogo Cadê a ponte? A ponte Aqui ó Empatou aqui contra a equipe ali do... Do Havaí Empatou não Ganhou ali por Havaí De 3x2 ali Foi um jogo hein Havaí que está lá na zona Ali praticamente na zona de rebaixamento ali Jogou bem ali contra a equipe da ponte preta Mas bora ver aqui nossa partida aqui Como é que foi aqui contra a equipe do Coritiba A gente ganhou ali de 5x0 Fomos muito bem na partida aqui ó Começamos a escutar ali Ao 1 minuto de jogo ali Impedimento ali no jogo e recebeu um cartão ali Aliás, impediu uma oportunidade clara de gol E recebeu ali um cartão amarelo A Everton ali aos 13 minutos de jogo ali Começou... Fez um gozinho para a gente Um acessar ali para a gente Contra a equipe Delisa para a costa ali É mais um jogador da gente ali amarelado Mais um gol, impediu mais uma oportunidade clara de gol Para a equipe do Coritiba Batshuay ali aos 22 minutos de jogo ali Com assistência ali de Poufau ali Jogou muito bem com a estreia dele ali Contra a equipe do Coritiba A gente até começou ali dando assistência Aí aqui ó Aos 35 minutos de jogo ali Everton com assistência ali de Benassa ali Jogou bem também Jogou no último jogo E aqui no segundo tempo de jogo aqui ó Com... Faz um gol ali a equipe do Coritiba Que faz 3x1 ali Para a gente Com um gol ali de Vavacar E aqui ó E aos 55 minutos de jogo ali recebeu no cartão amarelo Jogador deles Batshuay ali faz um gol com assistência Que é o nosso zagueiro que a gente encontrou aí Rüdiger E Zapacosta aqui Faz 5x0 ali contra a equipe do Coritiba Aqui ó Foi expulso aqui um jogador deles Um recebeu dois cartões amarelo E recebeu ali O vermelho Logo em seguida Bora ver que é o melhor em campo ali Foi Batshuay ali Ele jogou muito bem na partida A gente fez 5 gol contra 1 A gente teve 18x8 contra 5 deles E em conversão de bola Foi o gol ali com 27x20 Escanteio 3 escanteio contra 11 da gente Falta de agente Fez 18 falta contra 15 E a gente recebeu dois cartões amarelo Eles receberam dois cartões amarelo Bem mais o nosso time foi mais eficiente aí E levou ali nossa vitória A gente conseguiu mais 3 pontinhos A gente ficou ali ó No ataque e na defesa deles ali Com 33% contra 17 deles É fomos bem na partida ali Mas também ficou a equipe titular Galá só poderia sair bem aí contra a equipe do Coritiba Então bora ver que o próximo jogo Que foi aqui ó Contra a equipe do Cruzeiro Aqui ó Que foi fora de casa ali Contra a equipe do Cruzeiro Então bora ver como é que foi Cadê aqui a Ponte Preta Que é o vice Ali Aqui é o líder do campeonato Ganhando de 2 a 0 Para a equipe do Fluminense O Grêmio Cadê o Grêmio Que estava em terceiro colocado ali ó É em Tá aqui ó Ele empatou aqui Contra a equipe do Coritiba Ali de BRBC Gaming Mateus Eduardo Então bora ver que como é que foi Nosso desempenho aqui do nosso time ali 39 ali Do primeiro tempo ali ó Felipe Zéu ali faz um gol Com assistência de Batshuay ali Nosso centro-avante E logo em seguida aqui Aos 43 ali Recebendo um cartão amarelo ali E pediu novamente ali Uma oportunidade clara de gol Nosso atacante Logo em seguida aqui ó No segundo tempo Ele decidiu nosso lateral direito ali Faz 2 a 0 ali para a gente Contra a equipe do Cruzeiro E aqui eles diminuem ali Com o Inchurli ali Com a assistência detalhística Logo aqui ó Cadê ó Aqui ó Os 50 a 100 minutos de jogo ali Leo Faz falta frequência ali E recebendo um cartão amarelo René ali Entra Sai René Entra a raiva ali Pela esquerda Não sei como ele botou Vamos aquilo ali Pela laterais E aqui ó Ele faz também uma substituição Sai Alisson Entra ali Papu Gomes ali E aqui ó Nosso jogador melhor em campo ali Foi Felipe Zéu Apontei ali no lugar ali De Everton Ele jogou muito bem Fui 2 gols na partida Fui 2 gols Fui 2 gols Foi um final Esse foi um gol só Foi um gol só ali E teve um gol aqui também De Tessiglil Ele fez um gol aí na partida A gente conseguiu ali A vitória Aqui ó Escanteio a gente Estatística de jogo aqui A gente ficou ali com 2 gols contra 1 28 e 3 gols contra 3 e a chute É um gol só A gente teve 16 schemex humano Death Chutes Conversão de bola A gente ficou ali com 12% contra 11 Impéutenção de bola E aqui embaixo A escanteio a gente teve... 5 escanteios contra foi o melhor no escanteio deles ali e faltas ali ó, 14 faltas a gente contra 16 deles, 1 cartucho amarelo pra gente ali contra 1 deles também aqui ó, pós bola a gente ficou ali com 62% pós bola contra 38 deles, fomos bem também a toque de bola ali, e a gente olha no 4-3-3-B, também joga na mesma formação, no 4-3-3-B mas a nossa foi mais eficiente ali e a gente conseguiu aí, esses 3 pontos aqui ó, a gente ficou ali com 30% ali na defesa dele, nosso ataque aqui, nosso goleiro foi muito bem aqui, Diego Alves tava um pouco cansado, mas jogou bem, ó a defesa dele jogou bem, nossos jogadores, todo mundo aqui teve um ótimo desempenho aí em campo, então bora ver aqui próximo jogo vai ser aqui ó, contra equipes bora ver contra quem vai ser contra equipa aqui do Vitória vai ser na casa dele então bora tentar esses, esses pontos aí ó tem aqui as escalações, tem aqui ofertas recusadas, esse jogador tem gente aqui que ele encontrou aqui na sua lateral defesa dele, mas não vou vender e é, então bora voltar aqui ó para a página inicial aqui bora ver o que a gente poderia fazer aqui a gente tá ali em segundo jogado a gente só precisa só de mais 3 pontos torcer aqui para a equipa ali da Ponte Preta perder o jogo, pra gente assumir essa liderança mas tá na nossa cola aqui ó tem aqui o Atlético Mineiro, tem aqui o Grêmio tem o Palmeiras ali, tá todo mundo próximo ali tá um campeonato equilibrado até aqui não, acho que o Fluminense é, tá um pouco ali atrás, mas acho que ainda tem chance então é isso aí galera então é isso aí no próximo vídeo bora ver se a gente consegue essa vitória ali, contra a equipe da Vitória vai ser na casa deles bora ver se a gente consegue esses 3 pontos então ó, tem aqui o Cruzeiro aqui procurando esse Grêmio tá querendo contratar, mas não vou vender então é isso galera, vou ficando por aqui pedindo inteira a vocês, se inscreva no canal deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, agradeço seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau